Com esse novo aplicativo de jogo que eu descobri na Play Store, você pode ganhar até 40 dólares sem precisar convidar amigos e sem precisar investir, apenas jogando. Que demais! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Traga os sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família. Basta você clicar no botão vermelho aqui abaixo para fazer sua inscrição no canal. Aproveita também e clica no sininho, porque assim você recebe as notificações e não perde nenhum conteúdo. Rapaziada, é isso mesmo. Eu acabei de descobrir um aplicativo para você ganhar dinheiro apenas jogando. O legal é que esse aplicativo paga em dólar. Lembrando que é um aplicativo novo a gente está testando. A gente já vai mandar a boa aí para vocês irem testando, porque é um jogo excelente, muito bom, muito fácil de você conseguir os pontos. Então vou trazer para vocês aqui todos os detalhes, como que você faz para sacar, tudo certinho. Lembrando que em dólar é um aplicativo gringo, então você vai precisar de uma conta no PayPal ou na Payr para você conseguir fazer os resgates através desse aplicativo. Porém o mais legal é que você vai ganhar apenas jogando. Não precisa ficar convidando amigos e muito menos investir. É um aplicativo gratuito, está disponível na Play Store e eu vou te ensinar todo o procedimento. Desde o zero até você começar a ganhar dinheiro de fato com esse aplicativo. Eu venho recebendo muitas mensagens de pessoas pedindo os melhores sites e aplicativos, os mais lucrativos que eu utilizo para ganhar renda extra todos os dias. E pensando nessas pessoas, pensando em você que me assiste, eu decidi elaborar um checklist, um ambiente virtual que você pode estar acessando através do seu celular, onde eu vou estar liberando 13 aplicativos. E quando eu falo aplicativos, eu incluo sites e plataformas para você fazer renda extra com o seu celular. Não se trata de jogo de tigrinho, de roleta, de vender curso, de vender em Hotmart, não tem nada a ver com isso. São aplicativos simples, sites simples que você faz tarefas, que você vai fazer coisas bem simples e vai ser remunerado por isso. A maioria deles pagam através do Pix. Então, se você quer ter acesso a esse material, eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, para que vocês possam dar uma olhadinha lá depois, beleza? Sem mais delongas, convido você para vir aqui para a tela do meu celular, que eu vou te mostrar tudo certinho o que você tem que fazer. Clique a clique, passo a passo. Bora? Para baixar o aplicativo, os links, as nossas recomendações ficam na descrição do vídeo. Romário, como que eu faço para acessar a descrição? Você vem aqui, olha, clica no mais. Beleza, você já vai abrir aqui a descrição do vídeo, olha só. Clica aqui novamente e aí você vai descer a página aqui, olha. Recomendações do vídeo, aplicativo mostrado no vídeo. Quando você clicar aqui, olha, em aplicativo mostrado no vídeo, você vai ser redirecionado para a nossa página. Essa daqui, olha, a Renda Extra TV. A gente faz um pequeno artigo falando um pouquinho a respeito do aplicativo. Só você descer até o final, não tem problema, não precisa ficar clicando nos anúncios que aparecem aqui. E aí você, no final do artigo, vai ter o link que vai te direcionar aí sim para você baixar no seu celular e você já poder começar a jogar. Recomendo que você faça isso só no final do vídeo, porque primeiro eu vou te mostrar todo o passo a passo que você vai fazer dentro do app para você conseguir, de fato, ganhar dinheiro e para você também potencializar os seus ganhos lá dentro do aplicativo. Tá bom, pessoal? Então, depois que vocês fizerem esse procedimento, esse daqui é o aplicativo que a gente vai estar utilizando. Não precisa você ter pressa, você correr com muita sede ao pote, que eu vou te explicar tudo certinho aqui. É um aplicativo simples, então vai ser tudo muito rápido. Você não precisa fazer o login de nada aqui, basta você jogar, pontuar. Reparem aqui acima que tem uma pontuação e esses pontos é o que você vai trocar por dinheiro. Pagamentos em dólar, aplicativo gringo. Então, assim, eu vou te explicar tudo certinho, desde o que você vai fazer aqui até você chegar na parte do saque. Para você jogar, basta você clicar aqui no play. Esse joguinho aqui é muito divertido e muito instigante, porque você tem que fazer meio que contas de matemática aqui. Reparem aqui abaixo que você vai ter uma pontuação. Você vai ter um mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. O joguinho vai te dando números aqui. Você tem que ir encaixando de uma maneira que você faça sequências de três números iguais. Por exemplo, aqui você tem o 2, tem o 2. Aqui você tem que fazer um 2, ou seja, você tem que colocar aqui um menos 2. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui de exemplo. Olha só, já identifiquei aqui algo que a gente pode fazer. Tá vendo aqui que tem uma sequência de 4 e tem esse 2 aqui no meio? Então, o que a gente faz? A gente pega esse mais 1, coloca aqui, vai transformar num 3. Pega o outro aqui, olha só o que vai acontecer. Quando a gente transformar num 4, a gente faz um pequeno combo. Reparem essa barrinha amarela que ela vai subindo. Quando você chegar aqui no final dela, você vai passar de nível e aí você vai ganhar uma determinada quantidade de pontos. Daqui a pouquinho, quando eu chegar lá, eu explico para vocês. Então, olha só, aqui embaixo a gente tem mais uma oportunidade. Se eu colocar o mais 1 aqui, eu vou fazer um 2. Beleza, já fiz um combo. Olha só, tem uma oportunidade aqui. Olha, eu vou colocar, fazer um 2, 3, 4. Já vou fazer um combo aqui. Beleza, mais um combo. Já está pertinho da gente passar de nível. Olha só, 1, 2. Beleza, mais um combo aqui. E olha só, acabei de passar de nível. Bem simples. O que vai acontecer? Você vai ganhar uma pontuação. Olha, 361 pontos. Isso aqui vai se somar à sua pontuação que você tem aqui acima. Para isso acontecer, aí vem o pulo do gato. Olha, você tem que clicar aqui. E o que vai acontecer? Vai disparar um anúncio em vídeo. Então, toda vez que você fizer esse procedimento, o aplicativo vai disparar um anúncio. Esses anúncios aqui é que é o pulo do gato. Isso daqui é o que traz dinheiro para o aplicativo. Ele recebe do anunciante e assim ele distribui para os jogadores. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência. Porque isso aqui é normal e vai acontecer sempre. Tá bom? Então, beleza. Eu fechei o anúncio aqui. E aí, você vai ver que a minha pontuação vai subir. Olha só, que legal. Já estou com 651 pontos. E aí, você vai passando de nível. Quanto mais você for passando, reparem que aqui, olha, tem meio que um saquinho de dinheiro também. Que ele vai subindo. Quando você chegar nele, você também vai ganhar uma pontuação. E quanto mais você jogar, mais você ganha. E o jogo é só isso, tá galera? Muito simples mesmo. Muito divertido e muito instigante. Então, vou clicar aqui nesse botão para dar o pause. E vou voltar para a home para mostrar para vocês aqui as outras opções que você tem no aplicativo. A primeira delas é aqui, olha, onde tem esse caderninho. Você tem um check-in diário que você pode fazer todos os dias. E aí, você clica aqui e você assiste o anúncio também. Então, tudo vai te levar a assistir algum tipo de anúncio. Porque é dessa forma que o aplicativo ganha dinheiro. Aqui em Task, se você clicar nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não está aparecendo nada ainda. Em Invite, você pode sim convidar os seus amigos. E através dessa opção aqui, você tem a opção de você colocar um código de convite. Então, reparem que eu tenho o meu código aqui, ó, 445204. Então, você pode estar utilizando esse código aqui nessa opção abaixo, olha, Enter Code, para você ganhar 1.200. Ou seja, aqui na indicação, você indicou uma pessoa, você ganha 1.200. E a pessoa indicada, ela também ganha 1.200 pontos. Então, é meio que uma troca. Então, acho muito justo, acho muito legal. Só que não é obrigatório você convidar outras pessoas. Porém, para você ganhar pelo menos 1.200 pontos, você tem que colocar o código aqui. Eu vou estar deixando o meu aqui abaixo na descrição junto com os links para você fazer o download. E também está aí na tela caso você queira usar, beleza? E para você sacar o seu dinheiro, você vem aqui em Reading. Como eu expliquei para vocês aqui, olha, você vai ter mais ou menos o seu saldo em dinheiro com a determinada pontuação que você vai ter no momento. E aqui você tem os valores. Você pode escolher tanto o PayPal quanto a carteira da Payeer. Eu, particularmente, prefiro o PayPal. Acho um pouco mais simples, até porque no PayPal você já vincula a sua conta bancária. E assim o PayPal transforma esse dinheiro em real para você e aí você já manda em até 24 horas direto para a sua conta bancária. Pode ser do Nubank, pode ser do PicPay, pode ser a conta que você tiver, tá bom? Então, o mínimo para você sacar é de apenas 3 dólares, o que vai dar mais ou menos uns 15 reais. Se a gente levar o valor de dólar em consideração é mais ou menos uns 5 reais. Está um pouquinho abaixo. Mais aqui, olha, 3 dólares, você pode sacar 5, 10, 15, 20, 30, até 40 dólares, que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Até 40 dólares você consegue sacar aqui dentro do aplicativo, tá, galera? No mais, é isso. Tudo muito simples, muito fácil de fazer. Aqui também tem algumas opções de oferta, de roletinha para você girar. Porém, não vou me aprofundar muito. Se você quiser testar cada uma delas, está aqui para vocês o aplicativo Plus Card. Está na descrição o link para vocês baixarem. Basta fazer todo o procedimento que eu te ensinei lá no começo. Não tem erro. Só correr para o abraço. Muito top esse aplicativo. Valeu? Bom, amigos, então é isso. Mais uma vez, lembrando para vocês todos os links, todas as recomendações abaixo do vídeo na parte da descrição. Também vai ter minhas redes sociais, se você quiser me seguir em todas elas. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.